A chuva não impediu os fiéis de manifestarem a fé na procissão mariana em honra à Nossa Senhora de Fátima. O evento foi realizado um domingo em Floripa. O cortejo reuniu nas mediações do Parque da Luz, na cabeceira da Ponte S. Luz, e partiu rumo ao continente para participar de uma missa. A manifestação religiosa foi organizada pelo Santuário Nossa Senhora de Fátima e a imagem foi levada no caminhão do Corpo de Bombeiros. Um altar foi montado no fim da beira-mar continental para receber, então, a procissão. Muita gente acompanhou, mesmo na chuva.